O nosso tema hoje é a depressão. Eu não sei se as pessoas têm ideia da importância da depressão em termos epidemiológicos, mas a depressão é uma das dez principais causas de incapacitação para o trabalho de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Estudos epidemiológicos mostram que a depressão afeta, para o tempo de vida, considerando-se toda a vida das pessoas, afeta entre 10 a 15 ou até 20% da população, dependendo dos métodos empregados para o seu diagnóstico. A depressão, preciso dizer, afeta o dobro das mulheres em relação aos homens. Então, as mulheres são um grupo de risco mais afetado pela depressão. Como é que se caracteriza a depressão? A depressão se caracteriza por sentimentos de tristeza, de inutilidade, de falta de energia, de perda de prazer ou interesse em todas ou quase todas as atividades na vida diária, falta de motivação para tudo, ideias de suicídio e mesmo no plano físico, alterações do apetite, do sono, vontade de morrer. Então, a depressão muitas vezes paralisa a pessoa e lentifica, lentifica o seu pensamento, os gestos, o andar. Alguém falava que a depressão é um Parkinson sem tremores, porque causa muita lentificação motora. Nós temos diversos tipos de depressão, na verdade. Existem depressões que são mais crônicas, que se arrastam por um tempo prolongado, muitas vezes pela maior parte do tempo na vida adulta. São casos chamados de distimia, muito incapacitantes, embora a depressão seja algo mitigada em relação a outras normas de estados depressivos. Mais frequentemente, nós temos as depressões recorrentes, onde a pessoa apresenta episódios de depressão grave, entremeados por períodos de remissão, porque ela passa bem, com as suas atividades, e assim por diante. De qualquer maneira, a depressão acarreta um prejuízo muito grande para a pessoa, em termos de sofrimento pessoal, em termos de comprometimento do trabalho, das relações pessoais, enfim, causa prejuízos para a família, no emprego, e assim por diante. Muitas pessoas existem que se aposentam precocemente, em consequência da depressão, seja ela crônica ou recorrente. Existem pessoas que têm os seus casamentos desfeitos em função da depressão, e assim por diante. Então, é preciso estarmos atentos para o diagnóstico preciso da depressão e para o seu adequado tratamento. Qual é a faixa etária em que a depressão se manifesta? É variável. Nós temos quadros depressivos que já se manifestam desde a infância, e sobretudo na adolescência já existem quadros depressivos importantes, até com risco de suicídio. Mas é no adulto jovem, e no adulto, até os 30 anos de idade, em que ela se mostra de maneira mais frequente. Não obstante, os quadros depressivos tendem a ser recorrentes, e vão e voltam no decorrer da vida da pessoa, até a idade mais avançada. O idoso costuma ser também frequentemente vítima da depressão, particularmente quando sofre de doenças clínicas, crônicas, a exemplo da artrite reumatoide, do diabetes, do câncer, e assim por diante. Então, todos esses aspectos, as chamadas comorbidades, doenças que correm junto com a depressão, devem ser levadas em conta. Importante ressaltar que depressão tem tratamento. Nós utilizamos para as depressões mais leves, nós lançamos mão, sobretudo, de certas abordagens psicológicas, a psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, a uma delas. Mas quando a depressão tende a ser mais grave, os sintomas mais relevantes, é muitas vezes necessário o uso de medicações. Existe hoje uma gama de medicações muito variada, que serve para o tratamento das depressões. Não são calmantes, é preciso que se ressalte isso. Nós não usamos hoje tranquilizantes, a exemplo, dos beijos de azepínicos, para tratar a depressão. Nós usamos, sim, antidepressivos, existem vários tipos. Hoje em dia nós contamos com antidepressivos que têm efeitos colaterais bastante leves, bem tolerados, em contraste com os primeiros antidepressivos que causavam muita pouca seca, prisão de ventre, queda de pressão. Nós hoje temos antidepressivos que são facilmente tolerados pelas pessoas e que muitas vezes conseguem tratar de forma eficaz depressão já nas primeiras semanas do tratamento. Isso é importante ressaltar, porque nós não podemos ter uma atitude de pessimismo ou de niilismo terapêutico diante dos quadros depressivos. Eu ressalto que eles são perfeitamente tratáveis e o nosso objetivo é obter a remissão completa dos sintomas. Porque se há sintomas residuais ou sintomas mitigados que permanecem, eles tendem a favorecer novas recaídas depressivas. Então a nossa meta sempre é promover um tratamento incisivo para que a depressão seja completamente tratada e remitida. Aproximadamente cerca de 70% dos pacientes irão responder adequadamente aos antidepressivos. O que fazer com os 30% restantes? Esses casos são chamados de depressão resistente. Existem hoje várias estratégias para tratar as depressões resistentes que vão desde a combinação de antidepressivos com a psicoterapia até a associação de dois fármacos de linhas diferentes. E existem métodos também mais novos que podem tratar a depressão. A exemplo da estimulação magnética transcraniana que consiste na aplicação de um campo magnético às regiões pré-frontais. E este campo magnético é absolutamente indolor. o tratamento é feito sem anestesia, porque não dói. E a pessoa pode se submeter a sessões repetidas de estimulação magnética transcraniana, o que pode ajudar bastante em certas formas a depressão, particularmente naqueles pacientes que não toleram a medicação. Para casos mais graves existem tratamentos que estimulam o cérebro de maneira mais incisiva. Nós temos a eletroconvulsoterapia, que deve ser feita sempre em ambiente hospitalar, com assistência de anestesista. E temos também a estimulação cerebral profunda, esta reservada para casos absolutamente refratários e que consiste na implantação de eletrodos em certas regiões do sistema límbico, que irão estimular certas partes específicas do sistema nervoso central, através de uma cirurgia estereotáxica e que permitem realmente a melhora desses casos praticamente intratáveis. Mas esses são recursos de exceção reservados para os pacientes que não respondem aos tratamentos habituais. É preciso enfatizar que a grande maioria dos quadros de depressão responde a uma abordagem simples que combina psicoterapia e medicamentos adequados. E aí a a a a a